O sol pode ter atrapalhado o motociclista ontem que, infelizmente, não conseguiu desviar da traseira de um caminhão que estava na frente dele na Avenida Santos Dumont e acabou batendo nesse caminhão. Ainda até tentou tirar, mas pegou naquela quininha ali, amigo. Porradinha até mais ou menos. Na hora de cair, pesão no chão, os socorristas do SEAT estiveram no local e fizeram inicialmente a imobilização desse cidadão. O irmão dele estava vindo na outra motocicleta, eles trabalham no mesmo local, São Pedreiros, ele estava vindo numa outra motocicleta atrás e, na hora, ele já parou para ajudar o mano. Socorristas do SEAT estão aqui na Avenida Santos Dumont dando atendimento ao motociclista que está dentro da viatura agora e que acabou, infelizmente, batendo contra a traseira de um caminhão que está aqui nas proximidades. Teu irmão que está ali na viatura? Isso, o Isaías do Cimento. Vocês estavam saindo do serviço? Isso, do trabalho. Ele veio um pouquinho, ele veio um pouco na frente, eu vim um pouco atrás e aí eu vi que se envolveu no acidente aqui. O que aconteceu? Aí ele vinha vindo, o caminhão deu uma segurada para mudar de faixa e ele conseguiu tirar da traseira do caminhão. Não conseguiu. Não conseguiu evitar. A reladinha já bateu no meio fio e acabou quebrando o pé. A reladinha foi suficiente. Exatamente. Ele não chegou a cair um tão baixo? Não, não, não. Tranquilo. Veio ainda meio cambaleando, mas chegou aqui no meio fio. Na hora de botar o pé no chão que deve ter dado. É, foi, deu aquela... quebrou, né? Infelizmente, parece que tem uma fratura mesmo. É, foi a fratura no pé e luxou um pouco o ombro. O ombro não chegou a ter... Não, não. Não chegou a quebrar, não. Ele foi projetado contra o caminhão? Não, não. Ele deu uma... o caminhão deu uma segurada, né? E aí ele pegou e, como o sol bateu no olho, deu uma destraviada e bateu na traseira. Infelizmente, agora vai ficar uns dias de molho, né? Com certeza. Trabalha com o quê? Pedreiro. Para trabalhar com botinha não vai ter jeito, né? Não tem condições, né? Vai ter que ficar de molho. Uns 60 dias por aí, né? Coisa, hein? Um minutinho de bobeira, pronto, acontece. Com certeza. O sol no olho não tem jeito, né? Ah, o sol é... deu uma atrapalhada, né? O motociclista precisou ser imobilizado pelos socorristas do SEAT para ser encaminhado ao hospital. E, pelo jeito, ali, uma fratura na pé, canela? É, provavelmente uma fratura no pé ali, veio a tentar desviar aí do caminhão do trânsito parado e colidiu com esse pé no caminhão, né? Gerando ali uma fratura nesse pé esquerdo aí. Ele estava com dores no ombro também, mas ele parece... Isso, bateu também a parte de cima no caminhão, mas na averiguação nossa ali, apenas muscular, nada de fratura ali. Pelo que o irmão dele me falou, o sol atrapalhou aqui? É, esse horário do dia, o trânsito é mais intenso, né? Essa questão de visibilidade do sol aí, a gente está numa avenida que dá de frente para o sol. Temos também a 445 que também tem esse mesmo problema. Então, atrapalhou e dificultou o motociclista. Na hora dessa tem que triplicar a tensão, né? É, motociclista já tem que andar com a tensão triplicada, né? Na hora dessa, do pico, do movimento, é bom redobrar aí também essa tensão.